Aranha Amarela Aranha Azul Celeste Aranha Azul Celeste Subiu pela montanha Veio a chuva forte E a derrubou O sol já saiu E secou a chuva E Aranha Azul Celeste Chamou Aranha Rosa Aranha Rosa Subiu pela montanha Veio a chuva forte E a derrubou O sol já saiu E secou a chuva E Aranha Rosa O herói chamou As três aranhas Subiram pela montanha Veio a chuva forte E não as derrubou E elas bem felizes Trabalharam em equipe E esta grande equipe O topo alcançou Tchau!